E nesse final de semana, sábado e domingo, ocorreu mais uma etapa, a sexta etapa do Circuito Serrano de Pádel. Vários nomes que compõem o Pádel na região e também a nível nacional estiveram presentes em Pedro Gonçalves. O destaque foi Lucas Bergamini, atleta convocado para a Seleção Brasileira de Pádel. Pedro Gonçalves, além de Lucas, tem o seu irmão, Juliano Bergamini, que também está na Seleção Brasileira. O evento contou com a participação de mais de 75 duplas e a boa participação do público presente. Agora, Pedro Gonçalves deve sediar mais uma etapa do Estadual de Pádel. O Circuito Serrano de Pádel tem a sua sequência. Já o Gaúcho tem mais uma etapa em Santa Maria. O Brasil vai disputar em novembro, em Palma de Mallorca, o Mundial da Categoria.